Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Por que também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injuras dos que te injuriavam? Por que tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança? Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento-os para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Por que não ousarei dizer coisa alguma, que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado, o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Por que pareceu bem a Macedônia, e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém? Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Por que, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais? Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei a Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15, verso 1 a 33 Ecompanhas 15, verso 1 a 33 E normalmente antes de em mais segmentos dos seus bens espirituais.